Fala, fenômeno azul! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Vamos para mais um vídeo hoje, quinta-feira, para falar um pouquinho da repercussão da vitória da maquiagem ontem do Clube do Remo, 3x1, frente ao limitadíssimo Tapajós. E já fazer uma perspectiva para o futuro, como sempre a gente gosta de fazer. O Remo joga terça-feira, às 15h30, em Rondônia, contra o Porto Velho, pela Copa do Brasil. Jogo que deveria ser fácil para o Clube do Remo. A gente olha no horizonte, será um jogo dificílimo e o Clube do Remo corre perigo contra o Porto Velho. Vamos falar disso aí. Deixa o teu like, te inscreve no canal, compartilha. Quem quiser ajudar o canal com o Pix, está aí na tela para vocês. E sigam a gente também no Instagram, arroba.tnd__cr33, né? Vamos falar da partida de ontem, vamos falar já também de Copa do Brasil. E eu prometi aqui que eu não iria falar muito do treinador Catavento do Remo. Vamos falar bem pouquinho, até porque a cobrança agora é para cima do Tonhão e também do Papelinho. Fiquem com a vinheta do canal na volta. Vamos trazer essas informações e outras do Leon Alves Parantes. Vamos falar da partida 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 Bom, pessoal, ontem, num painão, né, ali com 5 mil pagantes, 6 mil pessoas, né, um pouco menos de 5 mil pagantes, o Clube do Remo venceu jogando muito mal por 3x1. O time ontem foi vaiado pelo seu torcedor, tanto no intervalo, quando acabou vencendo de 2x1 de virada, quanto no segundo tempo, que marcou um tempo fazendo 3x1. Técnico, entregador de coletes do Clube do Remo, chamado de burro a todos os momentos, e alguns jogadores do Remo já sendo cobrados pelo torcedor do Clube do Remo. Isso me deixa, olha o sorriso, muito alegre. Alegre que o torcedor do Clube do Remo mudou, acordou. Esse é o termômetro. Se você for nas redes sociais, seja Instagram, Facebook, do Remo, o oficial, tá? Não os outros que criam por aí. O oficial, a cada 10 comentários, 8 ou 9, são criticando a atual gestão em manter o atual entregador de coletes que tem dentro do Clube do Clube. Para quem ainda defende, estão perdendo, né, ou não tem mais, tem mais adjetivos, não tem mais o que defender. Apenas defende para não dar o braço a torcer na péssima, 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 dez vezes, péssima, né, forma de administrar o Clube dentro de campo que o seu Ricardo Catavento tem frente ao Clube do Remo. Esse treinador que já era para ter sido demitido. Na verdade, não era nem para ter sido contratado, né, porque foi uma promessa de campanha errada do Tonhão, um cara que nunca fez nada pelo Clube do Remo. Ah, salvou da Série D. Olha o nível de contratação, porque salvou da Série D e merece um trabalho. E parece muito o Marcelo Cabo, misturado com o Felipe Conceição, fala muito e faz pouco, né, o famoso fala muito e não faz praticamente nada. Apenas entrega o colete, coloca o apito na boca e coloca os jogadores para jogarem o futebol no bainão. Esse é o treinamento do Clube do Remo. Um time espaçado, um time que não consegue fazer 15 a 20 segundos de posse de bola com qualidade. Castanhal fez isso. Tapajós fez isso ontem. Tuna fez isso. Paissandu fez isso. O Remo não consegue ter uma evolução. Inclusive, se a gente for prestar atenção, o Remo evolui. São jogadores que jogam em posição errada. Por exemplo, o Jadson Ponto ontem entrou no meio campo. Inclusive, saiu com problemas musculares. Vai fazer uma enxonância magnética mais tarde e deve ficar fora do jogo de terça-feira. Desfalque importante de um jogador que vinha numa crescente perante mesmo os jogos horríveis que o Remo vem fazendo neste campeonato do Paraíso. Ele fez isso com o Muriqui ano passado, colocando o Muriqui de meio campo. Já dava para se perceber o qual teimoso o técnico do clube do Remo era. Mas, promessa de campanha está aí para quem acreditou. Agora é pagar para ver. Eu já falei ontem na live e reafirmo aqui sem medo de acertar. Gostaria muito de errar, mas o Remo vai pagar para ver na Copa do Brasil, Copa Verde e Campeonato Paraense. Só vão demitir o catavento quando o Remo cair em uma dessas três competições. A Copa do Brasil seria uma catástrofe o Remo sair terça-feira para o Porto Velho. Mas, estão pagando para ver. A gente tem aquele... Fica com aquela pulga atrás da orelha. Todo mundo sabe que o Catalá já era técnico do Porto Velho antes das eleições. Foi uma promessa de campanha de três chapas. E aí, lógico, ele permaneceu. E só depois o papelinho veio. Aí a gente se faz aquela pergunta. E só o tempo vai responder para o torcedor do Azulinho. O papelinho foi contratado depois. Será que o treinador do Clube do Remo, caso o papelinho tivesse assinado com o Clube do Remo antes do Catalá, seria o próprio Catalá? Afirmo para vocês. Não seria. Na verdade, o papelinho nem lembraria do nome do Catalá. O papelinho tem um know-how muito mais alto para trazer outros treinadores. E aí vem aquela queda de braço que preocupa muito os batidores do Remo, porque a gente já está acostumado a ver isso. Em outros tempos, nos últimos cinco anos, a gente viu muito isso. Essa queda de braço que acaba fragilizando o ambiente interno do Remo, que isso acaba passando para dentro de campo. Será que realmente o papelinho está querendo a saída do Catalá e o Tonhão está segurando? Ou os dois estão segurando e tem alguém do staff azulino querendo a saída do Catalá? Os dois vice-presidentes, será que o que pensa? A gente não pode pedir muito porque o Tonhão é a continuação do antigo presidente, que para mim foi um dos piores que o Remo já teve. Falava, falava, falava e aconteceu. E falo de novo e tem tudo para acontecer. Tonhão é a cópia, a xerxe colorida, mas a gente depositou a confiança no Tonhão através da contratação do papelinho. Mas o papelinho está deixando a desejar. Se ele tem essa ideia de mandar o Catalá embora e trazer outro treinador e o Tonhão não está deixando, isso aí deveria ser explicado para o torcedor azulino. Porque na pré-temporada era Tonhão, eram os dois vice-presidentes, era Catalá, era papelinho na entrevista. Agora, faz mais de 15 dias que a gente não vê ninguém nas redes sociais do Remo. Apenas o treinador mentindo para o torcedor, ele consegue fazer uma leitura do jogo que só ele consegue. Eu acho que nem ele acredita na mentira que ele conta. Como ele tem curso de psicologia, ele fala bonito, engana algumas pessoas, mas a mim jamais vai enganar os torcedores do Remo. Porque está na cara o número mágico, foi embora. Quinta rodada e o Remo está pior do que a primeira rodada. Isso é claro e notório. Respeita o opinião de todos, mas quem discordar disso aí precisa reaver o seu pensamento. Porque contra fatos não há argumentos e os fatos estão na cara do torcedor do clube do Remo. Esse futebol bizonho que o Remo vem jogando, não à toa o termômetro é as redes sociais, o termômetro é a torcida dentro do estádio. Passar pano não faz bem a ninguém, faz mal para o clube do Remo e isso aqui jamais nós vamos fazer. Então a gente não pode esperar muito do Tonhão porque foi indicação lá do outro e fantoche ou não, a gente fica sabendo que ele está tendo brigas internas entre os dois. Mas foi vice na antiga gestão, conivente com os erros e não fez nada. Não à toa colocou o Sérgio Papenim como diretor executivo do clube do Remo. Mas aí o Sérgio Papenim está na hora de tu aparecer. Tu falaste numa entrevista que jogador ruim uma hora ia o clube do Remo. Tem que valer também para treinador. Porque é teu nome que está em jogo. Tu tem contrato com o Remo de três anos. Eu sei que tu não vai pedir para ir embora daqui. Mas tem que tomar uma atitude. Vão esperar o Remo ser deus e livre, eliminado para o Porto Velho? Ser eliminado numa semifinal, final do Campeonato Paraense ou Copa Verde? Como esse time vai entrar na Série C? Um time que nós só temos uma certeza. Que o Marcelo Rangel é titular. Os outros dez jogadores ninguém sabe. O torcedor do clube do Remo não tem na ponta da língua do seu lateral direito a seu ponta direito. O Remo não tem. O Remo não tem esquema tático. Nós não sabemos quem vai jogar na lateral direita. Nós não sabemos quem vai ser a dupla de zaga, quem vai ser o lateral esquerdo, quem vai ser o volante, quem vai ser o meio campo. O Remo é uma bagunça. É a casa da mãe Joana. E é uma farofa, uma salada de frutos estragada. E o clube do Remo não vai chegar a lugar nenhum desta maneira. 60 dias de trabalho o Remo não apresentou sequer. Taticamente algo perto, pelo menos da túnel do Castanhal. Taticamente o Remo deixa a desejar para essas duas equipes. Por algumas jogadas individuais, de algum lampejo de alguns jogadores, o Remo conseguiu ganhar a partida ontem. Se o Tapajós tivesse uma equipe melhor qualificada, ontem o clube do Remo não sairia vitorioso da pife e bizonha a partida. O Remo com o meio campo espaçado. Com o atacante vindo buscar a bola no meio campo. Com o lateral que não sobe, não alterna jogadas. Com o volante que marca sozinho. Com a zaga toda estabanada. O time totalmente sem identidade, sem confiança. E isso aí acaba indo para o psicológico do jogador e também para a questão técnica que acaba. Para alguns torcedores levando a crie que esse jogador não presta, mas não é isso. E a gente já falou nos outros vídeos e nas lives também, principalmente na live pós-Remo e turno e na live de ontem com o Dr. João Remo e Tapajós. Preocupa muito. Hoje é quinta. Remo vai ter sexta, sábado e domingo para trabalhar a segunda viagem. E joga num estádio que não conhece. Joga contra o adversário que vai jogar sábado, primeira partida oficial. E os caras vão dar a vida, porque são 900 mil reais. Talvez para o Remo pague uma folha salarial. Para o Porto Velho paga aí até julho, agosto. E ainda sobra dinheiro para os jogadores dividirem com premiação e uma possível segunda fase. A gente, mais uma vez diz, o Remo tem a obrigação de passar do Porto Velho. Pela história, pela camisa que não entra em campo, mas pelo Hotel 5 Estrela que os jogadores do Remo ficaram hospedados. Pelo ônibus de luxo, pelo NASP, pela folha salarial, pela torcida principalmente, o Remo tem a obrigação de passar. Mas hoje não chega nem a 10, 15% de uma certeza que eu tenho que o Remo passaria fácil de fácil. Eu estou com receios de como o Clube do Remo vai se comportar. Na verdade, já sei como o Clube do Remo vai se comportar. Como uma barata tona. É saber se os jogadores, Marco Antônio, a Chaporã, o Ítalo, o Camilo estarão no dia deles, mesmo com essa bagunça que é o Clube do Remo hoje em dia, taticamente falando. Vão resolver a partida e a zaga do Clube do Remo, estabanada, vai conseguir segurar o Porto Velho que vem com tudo para cima do Remo. Não tem nada a perder. É o franco atirador. Nosso vídeo de hoje é esse. Papelinho, abre um olho. Tonião, abre outro. Já falei em outros vídeos. Vocês estão pagando para ver a desgraça acontecer. Esperamos que o Clube do Remo, aos trancos e barrancos, na base do ódio, passe do Porto Velho. E que siga no Campeonato Paraense, porque a gente não quer ver o Remo perder para o Catalaça eliminado. Mas está claro e notório os problemas do Clube do Remo. Será que a nossa voz está errada e a voz do povo, como já disse, e a voz de Deus também está errada e vocês aí dentro estão certos? Repensem, reflitam, porque o Clube do Remo não pode ficar mais três anos na mão de amadores, como foi nos últimos cinco anos, a gente pagando para ver a desgraça acontecer, para no mínimo, no mínimo não, no máximo, ver o Clube do Remo não cair para a quarta divisão e sequer se classificar entre os outros da Série C. Já estamos preocupados contra times sem divisão, imagina na Série C onde o calibre e o potencial aumenta a bagunça que o Clube do Remo é hoje em dia. Valeu, galera. Tudo nota nada deles. Até qualquer momento. Fui. Fui. Fui.